Saiam daqui, deixem ele respirar. Saiam daqui, deem ar a ele. Roque, você acha que venceu a luta? Não sei, não sei. Roque, uma declaração aqui pra gente, por favor. Na verdade, eu tô sem palavras. Roque, Roque, eu faço uma declaração sobre a sensacional luta. Voltem pra lá, voltem pra lá. Mas onde está o médico? Como é que está o meu nariz? Está feio igual ao do Mick? Não está tão feio assim. Tenho tempo aí, saiam daqui. Roque, essa foi a pior luta de sua carreira. E você vai ficar pior se não sair daqui. Roque, Roque, o que você estava pensando no último round? Eu devia ter continuado na escola, sei lá. Você assiste então o batismo crâniano? Não tô vendo nada. Onde é que ele está? Afalo, Afalo, por favor, uma declaração. Vem deixa em paz, vem deixa em paz. Ô, Garanhão, Garanhão. Você ganhou a estrela de ouro, Garanhão. Tem sorte, muita sorte. O que você fez foi um milagre. Você é o homem mais soltudo da face da terra. Quero que saiba disso. Ele tá maluco. Olhe, ninguém consegue isso comigo. Saia dessa cadeira, cara. E vamos terminar essa luta agora mesmo. Apolo, não, por favor. Olhe. Ele falou sério? Você foi salvo pelo gongo, Apolo. Que gongo? Nada. Posso acabar com ele. Eu luto com ele em qualquer lugar. Quer dizer que vai haver uma revanche? Eu disse em qualquer lugar, a qualquer hora, cara. Está ouvindo? O que é isso, Apolo? Você disse que não ia haver revanche nenhuma. Olhe, cara, em qualquer lugar, a qualquer hora. Uma revanche vale milhões. Por enquanto estou oficialmente fora. Não fuja de mim, não fuja de mim, garanhã. Eu dei uma surra em você da primeira vez. Estou pronto para lhe dar uma segunda. Ele tem muita energia, mas não tem nada para provar. Eu não ligo para o que os juízes disseram. Esse é o homem que venceu a luta. Eu vou lhe mostrar como é seu fundo. Vai lutar comigo de novo. Volta aqui. Não fuja. Volta aqui, Roque. Eu acabo com você agora. Adiante. O que é? Acho melhor ir para casa, porque eu vou ficar ocupada aqui me costurando, viu? Eu quero ficar aqui. Não, é melhor você ir para casa, que não pode dormir um pouco. Espera aí. Vai dormir, viu? Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Tchauzinho. Tchau, Mick.